Início do ano, nova etapa e a gente sabe né irmãos, que viver uma vida que vale a pena Ainda que haja as nossas responsabilidades e haja os nossos posicionamentos extremamente necessários e pertinentes Todavia, viver uma vida com propósito, tudo começa com Deus e começa com o Espírito Santo operando em nós Não é com uma vontade própria e uma decisão própria Então nós estamos lendo, estudando né a palavra Talvez outros irmãos tenham outros pontos sobre viver uma vida com propósito segundo a vontade de Deus E nós não estamos aqui debatendo e dizendo que esses são os únicos e esgotamos Mas nós estamos estudando esses Então olha que tremendo No primeiro propósito nós fomos planejados para agradar a Deus Nós não somos um erro Ninguém aqui é um erro Nós fomos planejados, Deus planejou cada um de nós A palavra de Deus diz em Salmo 139 que antes de nós sermos formados e quando nós estávamos sendo formados No ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia Então o texto base é Isaías 61, 3b Que diz, eles serão chamados carvalhos de justiça Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória A sua glória é quem Ele é E quem Ele é diz respeito ao seu caráter Então nós fomos chamados para viver isto Segundo o propósito Eu fui formado para fazer parte da família de Deus Este ano, a partir do dia 17, se o Pai permitir Se nós estivermos aqui E se Deus quiser Nós vamos aqui ter uma aventura poderosa De 40 dias de leitura Cada dia uma leitura Sobre relacionamentos O quanto nós precisamos crescer Acredite nisso, irmãos A manifestação do nível da nossa maturidade Como filhos de Deus Como gente Ela vai ser demonstrada Na maneira que nós nos relacionamos Quando nós fazemos certo ou fazemos errado Quando as pessoas fazem certo ou fazem errado Uma das principais provas De maturidade É como nós enfrentamos as questões dos nossos relacionamentos E isso tem sido uma crise tremenda Nas famílias E essa crise tem estado Nas igrejas locais Porque as igrejas locais Elas são Aquilo Que as famílias são Não é? Então esse grande desafio Nós fomos formados para fazer parte da família de Deus A gente foi formado para pertencer O que diz respeito a mim Diz respeito ao outro Fomos chamados para fazer parte E levar a cargas Uns dos outros Vida de cumplicidade O texto base É Efésios 1,5 Aleluia Em amor nos predestinou Para sermos adotados Olha lá Como filhos por meio de Jesus Cristo Em uma família Eu quero dizer para você Na família de Deus Não tem filho único O único filho foi Jesus Ele já entregou na cruz E ele entregou o único filho Porque ele quer uma família Com muitos filhos semelhantes a Jesus Não existe cristianismo sozinho Ok? Deus não tem um filho só Ele tem muitos filhos O terceiro propósito Ixi Precisa baixar lá Fui criado Para me tornar semelhante a Jesus Irmãos E isso traz agora aqui a realidade Do meu desenvolvimento Para viver O modelo de homem O modelo de homem Que Deus planejou Deus planejou um homem Que iria contê-lo Porque fomos criado A sua imagem A sua semelhança E colocou esse homem na terra Para expressá-lo E exercer domínio Poder e autoridade na terra O pecado abortou tudo isso Mas Jesus Cristo Se tornou o homem ideal Por isso que nós temos cantado Eu quero ser semelhante Semelhante ao leão de Judá Ser semelhante ao novilho Aprendendo a servir e amar Ser semelhante ao homem Imagem perfeita do Pai Ser semelhante à águia Viver nas alturas do céu Os quatro seres viventes Os quatro evangelhos O homem perfeito Que você encontra lá Que Jesus se tornou O homem perfeito É Cristo em nós A esperança da glória Ele Nós já contemos Deus em nós Mas isso não quer dizer Que nós não precisamos De desenvolvimento Então nós fomos criados Para nos tornarmos semelhante A Jesus O que faria Jesus? Você já pensou Se a gente chegasse Num nível de vida Que em toda e qualquer circunstância Nós disséssemos assim Olhasse para a esposa Naquele momento assim E diria assim E dissesse assim O que faria Jesus agora? Pessoal Relacionamento conjugal Marido e mulher O tempo todo O que faria Jesus aqui? O filho Diante daquela circunstância Daquela pressão do cotidiano Relacionamento familiar Ah O que Jesus faria com Deus Aqui o pai? Porque o que ele faria O que ele faz É aquilo que eu e você Deveríamos fazer O texto é Romanos capítulo 8 Versículo 29 Que texto extraordinário Que nós já conversamos Tanto sobre ele Pois aquele que de antemão Conheceu Também os predestinou Nós fomos conhecidos Diante de mão E ele nos predestinou Para quê? Para ter casa própria Para ter uma linha de telefone Para ter um celular Você lembra Aquilo celular de tijolão Que você tinha? Né? Para ter helicóptero Não Ele nos predestinou Para sermos conforme A imagem do seu filho E isso aqui Não tem a ver com dinheiro Isso aqui não tem a ver Com posição social Isso aqui tem a ver Com realidade interior No nosso ser Olha Para sermos conforme A imagem O que é uma imagem? Uma imagem é aquilo Que expressa Afim de que ele seja Olha lá De novo Pertencer a uma família O primogênito Entre muitos irmãos O quarto propósito Fui moldado Para servir a Deus Não é? Lamentavelmente Quando nós não conhecemos Os propósitos de Deus Para a nossa vida Nós vivemos uma era Meus amados Que a igreja Está ensinando Assim ó Fui formado Para Deus me servir Ou então Deus tendo que dizer Fui formado Para servir o homem Ainda que Deus É longânimo É misericordioso Ele dá E ele Na pessoa do filho Serviu Mas agora É a nossa vez Nós fomos formados Para servir a Deus Agora fala Do senhorio De Cristo Nós fomos feitos Filhos de Deus Mas agora Nós fomos formados Para servir a Deus Que Deus? A segunda pessoa Da trindade O filho Que é o senhor Nós somos participantes De um reino E o texto é Efésios 2.10 Porque somos criação de Deus Realizada Em Cristo Jesus Para fazermos Boas obras Não boas obras Para entrar no céu Não boas obras Para comprar ingresso Para a vida eterna Não boas obras Para justificar Diante de Deus Os nossos pecados E as nossas falhas Vem lá Como é que está Não, nada disso Boas obras Para vivermos na terra E expressarmos O que é o reino de Deus O céu Na terra Aleluia As quais Deus preparou De antemão Está vendo? De novo lá atrás Para que nós As Praticássemos Tem havido Tanta distância Entre aquilo Que Deus falou E o que sabemos Que Ele falou E aquilo que nós fazemos Então se há uma crise Só temos duas respostas Não praticamos Porque sabemos Mas não temos Um novo coração E quem não nasceu de novo Não vai praticar A palavra de Deus Ou segundo Não estamos nos enchendo Do Espírito Santo Para praticar Porque as coisas de Deus Elas são Impossíveis De serem praticadas Mas elas São Extremamente Fáceis De serem praticadas Porque não somos nós É o próprio Espírito Santo De Deus Fazendo em nossas vidas Amém, amados? E o quinto Fui feito Para uma missão E aqui fala Do trabalho João 17 18 Assim como Me enviaste Ao mundo Eu os enviei Ao mundo Quem vai estar Aí no carnaval Ricardo Totalmente envolvido Com aquilo Com a agenda De Deus Quem vai pegar A sua agenda E vai abrir E vai falar Deus Aqui ó Eu vou adequar A minha agenda A tua agenda Não Você se adequará A minha agenda Quem vai fazer isso? Não adianta insistir Gente É só quem tem Consciência Do propósito Da sua existência Não adianta Teimar E eu vou dizer Isso pra vocês É só por Iluminação Do Espírito Santo De Deus Tá bom Meus amados Então E tudo isso Vai nos levar Aonde? Tudo isso Vai nos levar A uma vida Plena A uma vida Onde nós Diante das circunstâncias Independente Das questões Nós estaremos No centro Da boa Perfeita E agradável Vontade Do Senhor E a gente Vai colher O fruto De tudo isso Porque Deus Quer Que os nossos Frutos de justiça Sejam expressados Nessa terra Para louvor Da sua glória Amém Eu quero ler Aqui então Irmãos Novamente Eu quero ler O texto da NVI De Romanos Capítulo 11 Versículo 36 Porque dele E para ele São todas as coisas A ele seja a glória Amém Amados Para sempre Vamos ler também Colossenses Capítulo 1 Versículos Versículo 13 Em diante Colossenses 1 13 Em diante Olha o ele Novamente Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas E agora A gente continua Aqui no ele Porque ele Jesus Ele Deve ser o centro Da nossa vida Ele nos tirou Da potestade Das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Em quem temos A redenção Pelo seu sangue A saber A remissão Dos pecados E agora O qual Ele Jesus Quem é Jesus Ele é A imagem A expressão Do Deus Invisível Como é Deus Paulo viu Os apóstolos Viram As pessoas Daquela época Viram Deus na terra Muito mais Do que A aparência Mas viram Deus na sua essência Na vida Do filho Jesus E um dos pontos Que nós estamos Estudando É que nós Fomos criados É o terceiro Propósito Para nos tornarmos Semelhantes A Jesus Então Com o que Se parece A plena Imagem E semelhança De Deus Com o que Se parece O versículo 15 Diz De Colossenses Capítulo 1 Ele Jesus É A imagem Do Deus Invisível E ele É a semelhança De Deus Deixa eu lhe fazer Uma pergunta Quando as pessoas Me veem Quando você Me vê Quando eu Te vejo Quando o teu Patrão Te vê Quando a tua Esposa Te vê Quando os teus Filhos te veem Quando o teu Pai te vê Quando até Aqueles que Te julgam Inimigo Te veem O que eles Dizem a respeito Da tua Aparência Com o que Você se Parece Você já Ouviu Várias Vezes Tal pai Tal Filho Jesus Se tornou Um filho Para quê? Para expressar O pai Jesus disse Vocês estão pedindo Para ver Deus? Ele falou assim Quem vê a mim Quem vê a mim Vê o pai Sabe irmãos Há um negócio Há um negócio Ainda que a Bíblia Diz assim Tal como ele é Somos nesse mundo Mas creia nisso Nós somos cristãos Pequenos cristos Mas lá no fundo Essencialmente Nós nunca Seremos Deus Nós nunca Seremos Deus Mas nós podemos Expressar Deus E ter o seu Caráter Eu não posso parecer E ser o Fábio Mas eu posso Praticamente Ter o mesmo Caráter E este Irmãos É um grande Tema da Bíblia O homem Perdeu a imagem Semelhança De Deus Quando ele caiu Em pecado Deus se fez Um homem Na pessoa Do filho Para resgatar A nossa Imagem A nossa Semelhança Ele quer que nós Sejamos Como ele Não do sentido De sermos Deus Mas no sentido De expressarmos Deus Ao ponto Até de sermos Confundidos De quando Nos verem Deus ser Lembrado Ah Como você Deseja ser Lembrado Como você Deseja que as Pessoas tenham Uma opinião De você Nossa Olha Ele parece Com o Neymar Nossa Olha Com muito respeito O jeitão Da Anitta Nossa Nossa Ele parece Com o Trump Nossa Olha Igualzinho Bolsonaro Puxa vida Olha Parece Com o Zezé De Camargo Com o Luciano Eu sou Desatualizado Para essas Coisas Tá A gente Deveria Desejar Irmãos Que as Pessoas Dissessem Assim Meu Pai Do céu O que Deus deseja É o Seguinte Como Raul Parece Com Jesus Mas Você nunca Viu Jesus Viu sim Viu na palavra De Deus A gente Vai ver Algumas Coisas Amém Diga Para o seu Irmão Você Nunca Será Deus Mas Você Pode Através Do Desenvolvimento Da Semelhança Atingir A semelhança De Cristo E ao ser Visto Deus Ser Reconhecido Amém Deus Não quer Transformar A nossa Personalidade Ele Quer Transformar O nosso Caráter O que Que a gente Quer fazer Com as Pessoas Mudar A Personalidade Meu Cada um Tem um Jeitão Tem um Lugar Bom Na Gente Tem um Lugar Bom Na Gente Mas Uma Coisa Verdade Todos Nós Podemos E devemos Desejar A cada Dia Ser Semelhante A Jesus Nadinha Quais são Os Caminhos Assim Quais são As pistas Que eu posso Conferir Ah Vou dar Para você Anote Aí Mateus Capítulo 5 Do versículo 1 ao 12 A gente Vai aprender Lá Nas Bem Aventuranças O desenvolvimento Do caráter De um Filho De Deus Bem Aventurados Mansos Bem Aventurados Misericordiosos Os Pacificadores E por aí Vai Outra Coisa É Galatas 5 22 a 23 O desejo Do desenvolvimento Do caráter De Cristo O fruto Do Espírito Que está lá Mansidão Temperança Longanimidade Domínio Próprio Fé Benignidade Amor Alegria Está lá Tudo pista Para aparecer Não é assim? Quer uma outra Dica? Para conferir 1 Coríntios Capítulo 13 O caminho Mais excelente O caminho De amor Jesus Jesus É o amor Deus É o amor De Coríntios 13 Não é apenas Um sentimento É uma pessoa Não busca Seus próprios Interesses Você já pensou? Vem Não busca Seus próprios Interesses Você está brincando Não buscar Seus próprios Interesses É um Posicionalmente De alguém Que está Sendo a cada Dia formada A imagem De Cristo Não arde Em ciúme Aprende A sofrer Não é Masoquista Mas aprende Até com Sofrimento Não tem Inveja Sabia que a Bíblia Manda o crente Abandonar a inveja? Jesus Não tinha inveja Não buscava O seu próprio Interesse Quer aprender? Anota Primeiro Pedro 1 5 a 8 O caminho De uma vida Produtiva Semelhante A Jesus Essa é a obra Do Espírito Santo Por favor Mano Coloca pra gente 2 Coríntios 3 18 Na NVI Olha esse versículo Pessoal Como isso acontece? Deixa eu lhe perguntar Aqui Mulher Mulher Casada Quantas mulheres Conhecendo já Um pouco da Bíblia Sobre como foi Jesus Aqui na terra Como ele Ele reagiu A todos os níveis De circunstâncias Na vida Mulheres casadas Quantas mulheres Aqui desejam Que a cada dia mais Os seus maridos Possam O seu marido Possa aparecer Cada dia mais Com Jesus Até você bem Lógico E aí Agora vai sobrar Pra vocês Mulheres E vocês Mulheres Homens Vocês homens Perdão Quantos de vocês Não desejam Aquela mulher Primeiro Coríntios 13 De Mateus Capítulo 5 Oh Aquela mulher Lá de Pedro Mulher virtuosa Quem achará O seu valor Excede ao valor Dos rubis E das joias O shopping Hã? Quantos maridos Não desejam Uma mulher Que traga a imagem Do primogênito Dos mortos Levante sua mão Não Não Fala aí Irmão Faz isso Senhor Hã? 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 Segundo Coríntios 3 18 Hã? Hã? Por favor, leia em voz alta. E? Irmãos, é uma loucura. Você vai lá em Minas Gerais, você fica lá três, quatro dias. Você já volta falando um pouco igual, não é assim? Por quê? Você vai parecer com quem você anda. Ó. Como é que faz para parecer com Jesus? Bíblia. Palavra de Deus. Com o rosto descoberto. Contemplando o Senhor. Onde a gente vê o Senhor? Entre tantas coisas e talvez primeiramente. Ainda que a natureza revele o Senhor, tudo revela o Senhor. Mas na Palavra de Deus, irmãos. Esse é um processo. Esse é um processo, irmãos. E nós precisamos entrar nesse processo. De parecer cada dia mais com Jesus. Parece um absurdo o que eu estou falando aqui. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. A sociedade está clamando. Sem saber do que ela está precisando. O que ela está precisando? Da manifestação dos filhos de Deus. O mundo está precisando de ver gente que fala o que Jesus falou. Mas não só fala. Que pratica o que Jesus ensinou. E desista. Desista dos seus próprios caminhos. Como a gente vai parecer cada dia mais com Jesus. Anote aí. É pelas escolhas que a gente faz. Nunca ninguém será o mesmo. Depois de cada escolha na vida. Então, para ser parecido com Jesus. Que é um dos propósitos da nossa existência. Vontade do Pai. Boa, perfeita e agradável. É necessário escolher fazer a coisa certa em todo o tempo. Mas agora aqui nós entramos num problema. Que aquilo que é certo para mim é errado para você. Eu tenho uma opinião diferente do que seja certo de você. E é exatamente por isso que nós não podemos ficar discutindo a nossa opinião. E é por isso que o primeiro propósito da nossa vida é. Tudo começa com Deus. Fui criado para agradar a Deus. E quando eu tenho a compreensão pelo Espírito Santo. Que eu fui criado para agradar a Deus. E é só pelo Espírito Santo. Eu quero escolher fazer a coisa certa. E a maneira de escolher fazer a coisa certa. É desistir de andar baseado naquilo que eu acho. E ser absoluto. Não ser mais subjetivo. A palavra de Deus. A Bíblia vai se tornar o esteio da minha vida. A minha bússola. A palavra de Deus vai se tornar a lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus vai se tornar o árbitro. Aquele que vai decidir as regras da minha vida. A palavra de Deus. Jesus disse. Conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. E a gente pensa que esse texto. É um texto só para a gente ser. Para a gente nascer de novo. E ser arrancado das trevas. Eu quero dizer para você. Esse texto é para hoje. É para todos nós. Se nós nascemos de novo. Nós precisamos querer. A cada dia. Conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar de nós mesmos. De nós. Porque nem o diabo pode fazer nada se a gente não der lugar. E a maneira do diabo entrar. Porque ele é o pai da mentira. É trazendo o engano. E me impedindo da prática. Daquilo que eu sei a respeito da palavra. Deixa eu perguntar para você. Você já teve diante das circunstâncias da vida? Apagões. Por exemplo. Você sabe. Que o primeiro mandamento para um jovem. Para um filho solteiro. É honrar pai e mãe. E não honra. Dá um apagão. Eu estou falando com gente que é nascida de novo. Porque quem não é nascido de novo. Vai viver o seu caminho. Eu quero dizer para você, irmãos. Que a obra de Satanás. O pai da mentira. É induzi-lo a uma mentira. A um tal nível. Que a verdade que você sabe. Que é verdade. Não seja praticada. Hã? É. Quer ver? Segundo Coríntios capítulo 10. A maneira de nos tornarmos semelhantes a Jesus. É vivermos por meio da palavra. Paulo está falando de uma guerra espiritual. Que ele não usa armas carnais. Ele usa armas poderosas em Deus. De acordo com o versículo 4. E no final do versículo. Ele fala assim. Para a destruição das fortalezas. Fortalezas são aquelas áreas vulneráveis. Da nossa vida. Que a gente pensa que. Que são áreas fortes. E por isso são fortalezas. Porque são fraquezas disfarçadas. De fortalezas. De resistência. Fortaleza é aquilo que resiste. Então a gente resiste. E olha. O versículo 5. É impressionante. Paulo está falando que usa armas poderosas em Deus. E eu creio que ele usa a palavra. E eu creio que ele usa a palavra. Versículo 5. Destruindo os conselhos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que essa guerra espiritual tem como objetivo? Abortar a prática daquilo que eu já conheço da vontade do pai. Guerra espiritual. Guerra espiritual é isso, irmão. Guerra espiritual. É anular a fé na verdade da palavra de Deus. Na vida da gente. Isso é guerra espiritual. É levar-nos a negar a veracidade dos mandamentos eternos, perfeitos e gloriosos da palavra de Deus. E conhecereis a verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade. A verdade é uma pessoa. É Jesus. Mas esse Jesus se tornou uma palavra. O verbo está aqui. A Bíblia. Tem para todo mundo. A Bíblia nos ensina. E nós, a igreja, precisamos desistir desse negócio. De sermos conduzidos pelas nossas emoções. Conduzidos pelos nossos próprios interesses. Que por melhores que possam parecer. Se não for os mesmos de Deus. Eles não darão certo. É dar mu em ponta de fraca. Não lute contra a palavra de Deus. A maneira de se tornar semelhante a Jesus. É conhecendo Jesus. É querendo ver Jesus. É imitando Jesus. Ainda que não seja por imitação. Mas por habilitação. Porque depois que você recebeu uma nova natureza. Você agora pode imitar Jesus. Porque você está habilitado. Porque quem não nasceu de novo. Estava falando hoje de manhã dos meus filhos. Uma pessoa é muito fácil. É muito fácil saber quem é nascido de novo ou não. Porque o que é carne é carne. O que é espírito é espírito. Alguém nascido de novo é alguém imitado. É alguém que peca. É alguém que falha. Mas é alguém que quando ele ouve assim. Está escrito na palavra de Deus. Ele se rende. Ele se rende. Alguém que não é nascido de novo. Ele se rende a palavra de Deus. Alguém que não é nascido de novo. Ele não se rende a palavra de Deus. Porque ele não a reconhece como palavra de Deus. Percebe isso irmãos. O poder do Espírito Santo amados. Só pode ser liberado nas nossas vidas. Quando a gente dá passos de fé. Presta atenção. Eu estou falando de sermos parecidos com Jesus. E para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Jesus disse. Eu vou para o Pai. Mas eu vou enviar o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele vai ensinar para você todas as coisas. Ele vai te ensinar. Ele quer nos ensinar. A sermos semelhantes a Jesus. E esse deveria ser o maior desejo do nosso coração. Ou talvez estar entre os maiores desejos. Não é Ricardo? Ser semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus. Sabe irmãos. Vou dizer uma coisa a vocês. Eu vivi uma vida. Na minha infância. A gente estudava a Bíblia. Era uma coisa tão estranha. Era uma coisa tão estranha. Com muito respeito que eu tenho. Não estou aqui para jogar confete em denominação. Não. Até porque não falo de denominação. Mas eu vivi uns 15 anos da minha vida lendo a Bíblia. E não compreendia nada das escrituras. Mas ainda assim. Tinha um versículo lá na Bíblia. Que dizia. Que eu não devia fornicar. Eu namorei em 6 anos com a Bete. Nós namoramos 6 anos. E uma das coisas que fez a gente. O Espírito Santo ajudou. Mas uma das coisas que nos ajudaram. Depois de 6 anos. Um namoro que começou fora de tempo. Uma das coisas que nos ajudou. Foi conhecer. E temer. O que Deus disse na sua palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade vai. Te libertar. O poder do Espírito Santo é liberado. Quando damos um passo de fé. Ah, vou dar um passo de fé. O que é dar um passo de fé, irmãos? O que é dar um passo de fé? É você ter uma ideia na sua cabeça. Isso aí fazendo? Não. Você sabe o que é um passo de fé? Um passo de fé. É o passo que é dado sempre. Em conformidade e obediência a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Alguns exemplos de passo de fé. Que talvez nem achem que isso seja um passo de fé. Mas é um passo de fé. Por exemplo. Faça o bem. Para quem te faz o mal. É um passo de fé. Ah. Ah, se o teu inimigo te fizer mal. Faz o bem para ele. Mete brasa na cabeça dele. Faça o bem para ele. Um passo de fé. Vença o mal. Com o bem. Outro exemplo de passo de fé. Perdão. Quantas vezes devo perdoar, Senhor? Sete. Não, não digo sete. Mas setenta vezes sete. O que, Senhor? Em todo o tempo. Um passo de fé. Perdão. Um passo de fé. É se manter fiel. Quando quem deveria estar vivendo do meu lado fiel. Se tornou infiel. Um passo de fé. É continuar fazendo aquilo que eu sei que é certo. Por meio da palavra de Deus. Mesmo quando todos estão fazendo errado. Um passo de fé. É não abrir mão de colocar a palavra de Deus. Vocês estão pensando que Davi fez o quê? Que ele era o cara, o bom pastor. Nada. Davi, quando chegou diante de Golias. Ele só deu um passo de fé. E qual foi a fé? A fé na palavra. Foi a declaração dele. Golias, tu vens contra mim com espadas de lança. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Tu já és um gigante vencido. Um passo de fé. Coloca aí para você ler na sua casa. Que coisa extraordinária. Josué capítulo 3, versículo 13 ao 17. Um passo de fé. Imagina você. Você está diante do Rio Jordão. O Rio Jordão transbordando. É a água que diz. E quem conhece da história sabe disso. Que o Rio Jordão. Quando ele está transbordando, meu. Não chega nem perto dele. Sabe o que Deus falou? Pega os levitas. Pega a arca. E mete o teu pé na água. Isso foi um passo de fé. Mas por que eles meteram o pé lá? Porque eles acharam... Não. Eles só fizeram aquilo. Sabe por quê? Porque Deus falou, faça. Um passo de fé. Que é um outro exemplo de passo de fé. Lucas capítulo 5. Você sabe o que é um pescador? Pescar a noite todinha. Um pescador profissional. Na melhor hora para se pescar com o seu barco. Ele está de manhã. Lavando as suas redes. Ele saiu de lá. Sapateiro. Não tinha nem peixaria para ele comprar peixe. Ninguém pegou nada naquela noite. Jesus fala assim. Pega o teu barco. Vai lá para o meio. Olha aqui. Vai lá para o meio. Lança as redes. Senhor, você está brincando comigo. Você não sabe nada de pescaria. Mas. Passo de fé. Sobre a tua palavra lançarei as redes. E tendo feito isto. Está escrito. E tendo feito isto. Feito o quê? Um passo de fé. Se tornar semelhante a Jesus. Obedeceu a palavra. Diz o texto. Que as redes quase estouraram. O barquinho fez assim. Uh. De tanto peixe. Que eles. Pegaram. Que tiveram que ter a assistência. De outro barco. Se não. Eles não conseguiriam. Então. Então quando você dá um passo de fé. Quando a gente dá um passo de fé. O que que é a fé? A fé é um firme fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é a palavra de Deus. Porque Deus se revela quem ele é por meio da sua palavra. Não existe honra sem obediência. Então. Não existe obediência sem a honra. E a honra é crer na palavra de Deus. E dar um passo de fé. Aquela mulher. Aquela mulher de primeiro reis. Capítulo 17. Do 13 ao 16. Céu fechado. Fome na terra. O profeta aparece diante dela. Diz que não tem nada. Dali a pouco ela fala assim. Eu não tenho nada. Se não. Tem alguma coisinha ali. O profeta falou. A gente. Eu vou fazer um bolo. E vou morrer. Eu e meu filho. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Sabe o que o profeta diz? Está certo. Continue com o teu projeto. Faça o bolo. Mas antes de vocês colocarem o bolo na boca de vocês. Vocês deem o bolo para mim. Eu vou comer primeiro. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Diz assim. Aí Elias diz assim. Porque o Senhor falou. Já viu esse versículo? É uma loucura. Saltou novamente aos meus olhos. Primeiro reis 17. Faço até questão de não apenas mencioná-lo. Mas investir esses minutinhos aqui para a gente olhar isso. Primeiro reis. Versículo 13. Depois a gente vai chegar no 14. Olha Elias. A conversa dele. E Elias lhe disse. Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Olha só. Vai lá e faz o que você está dizendo. A tua palavra. Preste atenção. No versículo 13. A palavra da mulher. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farei para ti e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Agora quem está dizendo? É a mulher? É Elias? Quem é que está dizendo? É o Senhor. O Pai quer que nós cheguemos nisso, irmãos. Palavra final. O que é uma família equilibrada? Uma família equilibrada é quando na dúvida, quando se tem dúvida, tem uma voz que decide. E a igreja é isso. Quando nós temos dúvidas a respeito das questões, o nosso Pai decide por meio da sua palavra. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Versículo 14. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha agora o versículo 15. E foi ela e fez. Conforme está escrito aqui que era a palavra de Elias. Mas a palavra não era de Elias. Ela estava honrando o que Deus disse através da boca de Elias. Ela é a palavra do Senhor. Irmão, cuidado. Porque às vezes você pode rejeitar algo que alguém está te dizendo. E aquele alguém que está dizendo não é ele. É o Senhor. Palavra de Deus. Para ser semelhante a Jesus. Nós precisamos a cada dia usar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que precisamos contra as mentiras do tempo presente. É a palavra de Deus, irmãos. Gente, os últimos dias são dias difíceis. Sabe por quê? Para onde você olha nessa terra. Você vê a glória de Deus na criação, tudo bem. Mas para onde você olha, através dos homens. Você vê a ausência da palavra de Deus. Gente, não é marcação não. Eu não estou fazendo campanha. Não estou fazendo campanha. Acredite. Não dá mais para assistir o fantástico. Não dá. Os homens decidiram se levantar contra a palavra de Deus. Não dá. A Bíblia diz assim, ó. Não temerás más notícias. Mas antes o seu coração está firme. Confiante no quê? Pô, das cinco horas da tarde você começa a ouvir esses noticiários que tem aí. Só tem má notícia. Não temerá má notícia. Sabe uma das boas maneiras de você não temer má notícia? Uma das maneiras para você não temer má notícia. Sabe o que é? Não fica ouvindo, meu. Não fica procurando má notícia. Tem gente que está vivendo de má notícia. E os caras já descobriram. Já descobriram que falar que nasceu alguém não é uma notícia que tem muito interesse. Mas se falar como morreu alguém vai ser uma boa notícia. É uma má notícia que vai se tornar boa porque vai dar audiência. Pô, seja seletivo. Deixa eu te perguntar. Responda para ti mesmo. Hoje é domingo. Semana que passou. Quanto tempo você imagina que você tirou com a palavra de Deus? O quanto tempo você tirou? Revela o valor que você dá a palavra. E o que é a palavra de Deus para você? Procura apresentar-te a Deus. Obreiro aprovado. Que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra de Deus. E não é manejar a palavra de Deus para ficar discutindo com os outros, não. Não é usar a palavra de Deus para vir aqui no final do culto e se levantar com arrogância e dizer, Eu não penso como você pensa sobre esse texto da palavra de Deus, não. É usar a palavra de Deus para purificar o seu próprio caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Satanás é chamado o pai da verdade. Da mentira. Ô louco. Tá louco? Sai em nome de Jesus. Espírito de engano. Satanás é chamado do pai da mentira. João 8, 44. Isso é mente cansada, viu gente? Isso já é mente cansada. Bete, dá uma força aí, bem. Gera uma distração aí, bem. João 8, 44. Satanás é chamado o pai da mentira. E como nós já dissemos aqui, de acordo com o segundo Coríntios 10, O seu trabalho é tirar as verdades de Deus da nossa vida e nos conduzir à mentira. Amém? Tornar-se semelhante a Cristo é um processo que durará a vida toda. E é necessário. A obra do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, se tornar semelhante a Jesus, É um processo que vai durar toda a nossa vida nessa terra. Ele não pode iniciar-se sem a obra do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Mas tem um outro ponto. A nossa decisão de desejar ser semelhante a Jesus e não nos omitirmos. Não nos omitirmos em busca da palavra de Deus. Amém? Queria pedir para o irmão, e já terminei, tá bom? Nós vamos agora ler alguns versículos que exaltam a palavra de Deus. E eu queria pedir para você ficar em pé, assim como um guerreiro do Senhor. Ajuda a gente aí, Manão. Tudo escrito em Salmo 119. Salmo de Davi. Salmo 119. Do versículo 1 ao 8. Irmão, não se distraia por nada. Olha aqui. Ou, quero te ajudar e ser um facilitador, a dar um passo de fé. Você que está nos assistindo aí, participando, se você está na tua sala, fica em pé também. E você vai dar esse passo de fé. E você vai fazer essa declaração. Como sendo tua, ok? Como sendo tua. Você vai fazer essa declaração como sendo você. Porque eu sei que há um espírito derramado de fé nos nossos corações. Amém? Você sabe o que é a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é supra-feliz. Supra-realizado. Então, eu queria pedir para você ler o Salmo 119. Do versículo 1 ao versículo 8. Eu creio que há muito poder nessa leitura que nós vamos fazer. Então, faça com todo o seu coração. Se você desejar levantar uma mão para o céu, colocar a mão no coração. Sei lá, mas... Irmão. Se posicione aí. Bora lá? Levante a sua voz. Como são felizes, que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes, que obedecem aos seus estatutos, que de todo o coração o buscam. Não praticam o mal, que andam nos caminhos do Senhor. O mesmo ordenaste os seus receitos, para que sejam realmente obedecidos. Aleluia. Que em terra fossem firmados os seus caminhos, na origem aos seus recretos. Oh, Senhor. E não ficaria decepcionado, ao considerar todos os seus mandamentos. Oh, Espírito Santo. Eu sou o arei de coração sincero, quando aprender as suas justas ordenanças. Odecerei aos seus recretos. Nunca me abandone. Versículo 9. Versículo 10. Versículo 11. Versículo 17. Um momento. Versículo 17. Nada com vontade de Deus servo, para que eu viva e obedeça a Tua palavra. Quer remédio para depressão? Versículo 25. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a Tua promessa. A minha versão diz assim, esse versículo. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a Tua palavra. Versículo 57. Por essa minha herança, Senhor. Prometi obedecer as Tuas palavras. Versículo 89. A Tua palavra, Senhor, para sempre está afirmada nos céus. Versículo 9. Versículo que aplaudia a palavra. Meu Deus. A palavra de Deus sempre dá certo. Versículo 97. Versículo 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os teus inimigos. Versículo 100. Versículo 100. Versículo 100. Tenho mais entendimento dos anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. 101. A paz nos céus todo o caminho mal, para obedecer a Tua palavra. Que coisa linda, hein? Versículo 105. A Tua palavra é lâmpada que unir os meus passos. Não usarei o meu caminho. Versículo 116. Versículo 116. Sem a misericórdia com a Tua promessa, que eu me derei. Não permitas que se cruze as minhas esperanças. Versículo 131. Abra a boca e suspiro, ansiando por Teus mandamentos. Versículo 133. Dirige os Teus passos, conforme a Tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Versículo 147. Você que gosta de levar, quando você perde o sono, e fica lá envolvido com a televisão. Versículo 148. Olha aqui, ó. Vim acordado nas vestidas da noite, para meditar nas Tuas promessas. Versículo 154. Detenha a minha causa e desagre-me. Preserva a minha vida conforme a Tua promessa. Versículo 172. Para aí. A minha língua fará o quê? A minha língua fará o quê? Em todo o tempo e em toda circunstância, não é? Mas principalmente aqui no nosso ajuntamento. Esses ministros, eles deveriam a cada dia, cada música que cantaram aqui, trazer a palavra de Deus para nós. Porque o que prevalece contra as obras do inferno, o que prevalece contra todas as circunstâncias, é a palavra de Deus. Por quê? Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Enviou a sua palavra, e os salvou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus nos livra da morte. Para nos tornarmos semelhantes a Jesus, precisamos observar a palavra de Deus. Amém, irmãos.